No Command Panel, menu Command Panel, seria o menu de comando, temos as Standard Primitives. Para criar uma Standard Primitive, vamos selecioná-lo e selecionar uma box. Criaremos uma box. Como criaremos uma box? Você clica na Viewport, vamos clicar na Viewport, visão topo, visão acima, visão superior. Clique com o mouse, arraste, solte. Solte mais uma vez, para você perceber que você poderá controlar a altura dessa box. Clique com o botão esquerdo do mouse para parar a movimentação e o ajuste da sua caixa. Perceba na perspectiva que nós criamos a box. Podemos mudar ainda de box para cube. A diferença é que agora as medidas serão iguais. Temos o Sphere, onde podemos criar uma esfera. Temos ainda a GeoSphere. Podemos criar um cilindro. Podemos criar uma pirâmide. Vamos na visão topo. Antes, eu vou selecionar o mouse. Vamos na visão topo. Criaremos uma pirâmide. Clique da mesma maneira que foi feito com os outros objetos. Arraste para criar a base da pirâmide. Solte. Para determinar a altura da pirâmide. Temos um Plane. Plane é o plano. Você clica e arrasta para determinar o tamanho que você quer do plano. Temos ainda no Stand Primitives, a T-Pot. Clique e arraste para definir o seu tamanho. Temos a Torus. Clique e arraste. Solte mais uma vez para definir sua espessura. Temos o cilindro. Temos o tubo. Criei novamente o cilindro para vocês verem a diferença entre cilindro e tubo. O tubo é vazio no seu interior. Ainda temos nos Stand Primitives. A opção de fazer um cone. Clique e arraste para fazer sua base. Solte novamente. Solte mais uma vende. E você terá a definição do seu cone. E você terá a definição do seu == Olha só isso oficial do seu cérebro. Você terá esse vídeo.